Música Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então hoje eu vou-vos trazer uma maquilhagem super acessível para o dia-a-dia Toda a maquilhagem que eu vou usar vai quase de certeza sair abaixo dos 30€ Ou até mesmo dos 25€ Eu não sei dizer ao certo porque eu ainda não calculei o preço de 2 ou 3 produtos que eu tenho aqui para vos mostrar Portanto eu depois no final vou deixar as continhas todas feitas para ver quanto é que deu o preço final Mas eu posso-vos garantir que esta maquilhagem vai ser mesmo muito acessível para o dia-a-dia E vai também ser muito rápida de fazer Portanto é isso, se ainda não é subscrito aqui ao canal Não te esqueças de subscrever para me ajudar-vos aqui a crescer no Youtube Não vamos então perder mais tempo e vamos passar para o vídeo Ok, eu vou então usar os produtos que eu tenho aqui e eu vou-o pôr ou listar os preços todos aqui de lado Para vocês terem uma noção de que os produtos são realmente para adesitar Perfeitamente para construir uma maquilhagem sem produtos assim tão caros Portanto vamos lá começar Eu já hidratei a minha cara e vamos então começar por aplicar o corretor da Catrice E ele custa apenas 3,99€ Portanto é mesmo muito baratinho e vamos então aplicá-lo nas nossas olheiras E vamos ainda aplicá-lo na cana do nariz No queixo e aqui um bocadinho a testa Hoje não senti necessidade de usar base porque acho que a minha pele até não está mal Portanto eu vou apenas utilizar o corretor para disfarçar um bocadinho as minhas olheiras Portanto como vocês poderam ver este corretor é super acessível E na minha opinião ele cobre super bem Eu acho que ele aqui não está a mostrar o seu trabalho super super bem feito Porque ele já está mesmo a acabar E também essa é a razão pela qual eu apliquei tão pouquinho Mas pelo menos assim vocês ficam a saber qual é que é o produto E já sabem que ele é realmente acessível E podem então ir a qualquer loja Wells que eles têm lá este corretor Pelo menos eu encontro sempre na loja da Wells Mas se calhar até há noutros sítios e eu não sei Ok, corretor aplicado Vamos então aplicar um bocadinho de pó Este aqui é o Banana Dreams da W7 E ele custa apenas 2,70€ Já, isto é um pó solto que só custa 2,70€ E é sério, ele é mesmo muito bom E eu estou a aplicar só mesmo nas zonas onde apliquei o corretor Porque de resto não vale a pena, acho eu Ok, então depois do pó estar aplicado Eu vou então preencher as minhas sobrancelhas Um bocadinho com este lápis da Kiko Ele é no número 5 E eu neste momento tenho mesmo que ir ver quanto é que ele custa Porque eu já não me lembro Ele é de certeza abaixo dos 10€ Mas deixe-me só confirmar aqui no computador O que eu vou então utilizar para preencher as minhas sobrancelhas Como eu já tinha me dito é da Kiko E ele custa então 6,95€ Portanto, acho que acaba de ter por ser um produto acessível E vamos então começar a preencher as sobrancelhas Daqui a bocado tenho que sair de casa Tipo daqui a 20 minutos eu tenho que sair de casa E está a chover Portanto, eu não vou sair de casa com esta camisola Ainda tenho que ir trocar de roupa Ainda tenho que acabar de fazer esta maquilhagem Ótima decisão gravar esta hora Esta sobrancelha já está E eu acho que já se nota alguma diferença entre uma e outra E portanto agora vamos preencher esta sobrancelha aqui Ok, as sobrancelhas já estão minimamente preenchidas E portanto vamos então passar para este bronzer aqui Da Pink Duck Se vocês viram os meus últimos vídeos sabem que ele é da Maquilália E portanto eu comprei apenas por 1,5€ Isto é um preço super, super bom para um produto de maquilhagem Acho eu, portanto Vamos então aplicar este bronzer E não vai ser na cara Porque eu não apliquei base Então acho que estar a pôr bronzer E ainda assim este aqui acaba por ser um bocadinho alaranjado Portanto, aplicar bronzer Acho que mesmo não vale a pena na cara O que eu vou fazer é utilizar este bronzer com um pincel de sombras E aplicar no côncavo Eu não sei se vocês já repararam Mas esta acaba por ser uma maquilhagem super rápida de fazer Porque não estamos a aplicar muito produto E eu pelo menos costumo Nos dias que quero aplicar base Costumo perder imenso tempo a aplicar base Portanto é isso e as sobrancelhas Mas como hoje eu preenchias com um lápis E não com um pincel Como eu costumo aplicar Tornou-se muito mais rápido Bronzer com sombra aplicado E vamos então passar para o iluminador Este aqui é o Glow Motion da W7 também Eu comprei em Madrid Mas de certeza que Claro que ele está a ser um nível no site da W7 E como eu acabei de perceber Que aquele iluminador era bem mais caro do que eu estava à espera A sério, pensava que aquilo ia ser super barato Mas afinal não era Eu vou então utilizar este iluminador aqui Da Kiko Que na minha opinião é Muito melhor do que Acho que eu Quase todos aqueles que eu tenho E custou apenas 2,5€ Portanto Vamos aplicar um bocadinho No nariz E na cana do nariz Aplicamos no cantinho interno No arco da sobrancelha também Por fim Aplicamos então Nas maçãs do rosto Iluminador Já está Por fim Com blush Vamos então utilizar este batom Aqui Da Essence E que sim Vocês estão a ver um batom Porque eu às vezes Quando não tenho assim um blush À mão Gosto de aplicar um bocadinho de batom Acho que também fica super bem Com blush Funciona normalmente Como se fosse um blush Tipo em creme Portanto vamos então aplicar este batom Nas nossas maçãs do rosto E honestamente Não vos consigo dizer O preço deste batom Mas de certeza Que ele foi super barato Mas pronto Eu não encontro o preço deste batom Porque Ele no site da Essence Não tem preço Simplesmente E portanto Eu quando for editar Vou também procurar O preço deste blush E meto aqui Para vocês Verem Depois do batom Ou do blush Aplicado Nas fechinhas Vamos então aplicar também Um bocadinho nos lábios E por fim Vamos então aplicar O tão conhecido Rímel da Essence Que é o Get Big Lashes E ele é super barato também Mais uma vez Eu não vos consigo dizer o preço Porque o site da Essence Não tem os preços Disponíveis no site Mas eu vou procurar E vou-vos dizer Mas ele é de certeza Abaixo dos 4€ Ou até mesmo dos 3€ Mas eu não tenho a certeza Portanto mais uma vez Eu vou deixar aqui de lado Para ser sincera Esta aqui é a minha primeira vez A aplicar este rímel E eu estou mesmo A gostar muito dele E eu estou mesmo a gostar muito dele E se eu comparado A outros rímel Tipo o de 30€ Que eu já experimentei Acho que ele faz mesmo Um ótimo, ótimo, ótimo trabalho E é realmente Muito mais acessível Ok O rímel já está E portanto Eu acho que a maquiagem Está terminada Eu estou bastante Contente com o resultado Acho mesmo Que dá para fazer Uma maquiagem Bonita E para o dia a dia Com produtos mesmo Acessíveis Como vocês viram aqui Portanto é isso E foi este então O vídeo Espero imenso que vocês Tenham gostado De ver os produtos que eu utilizei aqui Para fazer uma maquiagem Realmente acessível E também muito rápida Portanto é tudo Muito obrigada Por terem assistido ao vídeo E espero imenso que tenham gostado E se gostaram Deixem aqui um gosto Em baixo E também não se esqueçam De subscrever aqui o canal Para não perderem nenhum vídeo Bem como ativar o sininho Das notificações Para serem notificados Cada vez que eu faço O upload de um vídeo Eu espero imenso que vocês Tenham gostado aqui do canal E dos vídeos que eu vos trago E também de mim Claro Portanto Acho que é tudo por hoje Muito obrigada mais uma vez Por assistirem Um beijinho E até a próxima semana Tchau